No dia 4 de dezembro Quero a você exaltar É rir essa verdadeira A padroeira do ar Ela me beijou Tomara que chegue a hora Eu vou seguir em processão Vou com meu uniforme branco Levo meu chapéu na mão As nadalhas cantadas Pelas pinhatas diversas Os homens cantam mais forte Pedem proteção ao céu Tiriré, tiriré Ela me beijou Oh, tiriré Ela me beijou Tiriré, tiriré Ela me beijou Oh, tiriré Ela me beijou É, falei Ela me beijou Oh, tiriré Ela me beijou Tiriré, tiriré Ela me beijou Oh, tiriré Ela me beijou Logo que a santa retorna Eu vou pro samba correndo Vou na barraca de ornela Toma um irmão Vou dizendo Pelo dinô, meu compadre Deixe essa cara de ficha Não vou sair Neste samba Já saiu Se for no liso Tiriré, tiriré Ela me beijou Oh, tiriré Ela me beijou Tiriré, tiriré Ela me beijou Oh, tiriré Ela me beijou Moro no país tropical Abençoado por Deus E bonito por natureza Mas que beleza Em fevereiro Tem carnaval Tem um pus Que um violão Sou um flamengo E tem uma negra Chamada Tereza Sam, baby Yeah Posso não ser um belo líder Pois é Mas lá em casa Todos meus amigos Meus camaradinhas Me respeitam Esta é a razão da simpatia Do poder do orto Mas e da alegria Por isso eu digo É que Moro No país Tropical Abençoado por Deus E bonito por natureza Mas que beleza Em fevereiro Ai, carnaval Tengo um cote na guitarra Eu sou o Pepe Tengo uma amiga Lhe amada Tereza Oh Sandéli Yeah Posso não ser um belo líder Oh, Madalena O meu peito percebeu Que uma Boa tá Comparada ao pranto meu Fique certo Quando o nosso amor desperta Logo o sol Se desespera E se esponde lá Na serra Madalena O que é meu Não se divide nem Tampouco se admite Quem Do nosso amor duvide Aquela Se arrisca no palpite Que o nosso amor existe Forte ou fraco Alegra ou triste Nesse Nesse Dá-lrrê Dá-lá-lá-lá Dá-lá-lá 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 O Madalena O meu Peito percebeu E o mar volta Comparada ao pranto meu Fique certo Quando o novo somor desperta Logo o som se desespera E se esconde lá na serra Madalena, por que não? Se você pensar o que vai fazer de mim O que faz com todo mundo que te ama Acho bom saber que pra ficar comigo Vai ter que mudar Você tem a vida inteira pra viver E saber o que é bom e o que é ruim É melhor pensar de peça e escolher Antes do fim Daqui pra frente Tudo vai ser diferente Você tem que aprender a ser gente Pois teu orgulho não vale nada Nada Você não sabe E nunca procurou saber Que quando a gente ama pra valer Bom mesmo é ser feliz é mais nada Nada Tudo vai ser feliz é mais nada A quem me dera a minha namorada Que fosse para a minha madrugada Um dia que seria a minha vida E a vida que se leva a uma parada E quem não tem amor não tem nem nada Tem que procurar sem descansar Tem tanta gente aí com amor pra cá Tão cheia de paz no coração Que seja carioca no balanço Que veja nos meus olhos seu descanso Que saiba perdoar tudo o que faz Querendo obrigar, me dê um abraço Que fale de chegar e de sorrir E nunca de chorar nem de partir Que tenha uma vozinha bem macia Que fale bem baixinho só a poesia Que seja toda feita de carinho Que viva bem feliz no meu cantinho Que saiba aproveitar toda alegria E faça da tristeza que eu faria Que seja na medida e nada mais Feitinha pro Vinícius de Mouraz Enfim que venha logo e ao chegar Se a gente lembra só por lembrar O amor que a gente um dia perdeu Saudade tão assim é bom Repara-se com você Que é feliz sem saber Pois não sofreu Porém se a gente vive a pensar No amor que a gente um dia perdeu Saudade tão assim é ruim Retiro isso por mim E vivo triste a sofrer A quem me der é o voltar Dos braços do meu chodão Saudade assim faz o erro E a marca que nem geló Mas ninguém pode dizer Que me viu triste a chorar Saudade o meu irmão de cantar 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 Ser gentil é só por lembrar Rosa, morena, onde vai morena rosa? Com esta rosa no cabelo E esta margem moça prosa Então morena, morena rosa Rosa, morena, onde vai morena rosa? Com esta rosa no cabelo E este andar Ai, este andar de moça prosa Então morena, morena rosa Rosa, morena, o samba está esperando Vai se esperando Pra te ver Mas deixa de lado esta pose De bem goza Anda rosa Vem me ver É, mas deixa de lado esta pose Vem pro samba, vem sambar Que o pessoal tá cansado de esperar Oh, rosa Mas que o pessoal tá cansado de esperar Rosa, morena, rosa, morena Rosa, morena Rosa, morena Eu sempre tive uma certeza Que só me deu desilusão É que o amor é uma tristeza Muita mágoa demais para um coração Água de bebê Água de bebê, camarada Água de bebê Água de bebê, camarada Eu quis amar, mas tive medo Eu quis salvar meu coração É que o amor sabe o segredo O medo pode matar o meu coração Água de bebê Água de bebê, camarada 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 Água de bebê, camarada Água de bebê Água de bebê At 말씀�offer Água de bebê Água de bebê Obrigado.